Bom dia rapaziada, muito bom dia, boa segunda-feira, como estamos? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Nesse final de semana, fui no primeiro casamento da minha vida, cara. Como desde muito novo eu trabalho com jornalismo esportivo, né? Então assim, minha rotina há quase 10 anos é trabalhar final de semana e pô, não é fácil assim você tirar uma folga. Você perde jogos importantes, você perde momentos importantes. Então, esse final de semana, muito pela data FIFA, consegui vir aqui pra Minas num casamento de uma amiga da minha namorada, né? E caralho, bom demais, bom demais, irmão. Bebida toda hora, open picolé, nossa, maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido também esse final de semana sem Atlético. Acho que nos últimos meses vem sendo até mais proveitoso o final de semana sem aquela tensão de jogo, sem aquela preocupação que o Atlético vem gerando na gente nessa reta final em relação aos objetivos, né? Eu acho que o Atlético, nesses últimos quatro jogos, ele vai até despertar menos preocupação, né? Eu acho que se o clube ainda não entendeu que ele vai pra Copa Sul-Americana e ainda quer se enganar nesse aspecto de Ah não, vamos ver se a Libertadores ainda é possível. Acho que o torcedor, de maneira bem clara, já entendeu que a Libertadores não é uma realidade pro Atlético. O Atlético não estará na Libertadores de 2024 e nem na pré-Libertadores. E, cara, foi o que eu falei pra vocês, é péssimo, é péssimo, mas não ao fim do mundo. Mas a gente leva um peso pra 2024, um peso de aí sim voltar pra Libertadores, porque naturalmente seria absurdamente nocivo o Atlético ficando fora de duas edições da principal competição de clubes da América do Sul. O Atlético chegou a ser sétimo no ranking da Comembol. Então, assim, é uma posição que provavelmente, por não estar na próxima Libertadores, o clube vai cair. Então, é um Atlético que tem que voltar ao protagonismo das Américas. Aí você vai me perguntar, mas será que o Atlético já esteve nesse papel de protagonista das Américas? Cara, se você pensar um recorte de 18 a 22, o Atlético, ele foi bicampeão da Copa Sul-Americana em um recorte de 18, 19, 20, 21, 22, 5 temporadas, 2 títulos, um vice-campeonato de Copa Libertadores, jogou uma oitava de final de Copa Libertadores em 2020. Então, assim, a impressão que dá é que o Atlético, ele tava no caminho muito positivo, sabe? Jogou oitava de final de 19 também pra ocupar essa primeira prateleira do futebol sul-americano na temporada de queda. Mas é aquilo, é uma Copa Sul-Americana que a gente sabe que oferece muitas possibilidades. Eu vejo o torcedor do Atlético falar, ah, mas vai jogar a segunda divisão da Libertadores. Eu não acho que seja por aí, cara. Libertadores não tem segunda divisão. Tá. Comprar esse discurso é comprar discurso de rival. Diminuir a Copa Sul-Americana Eu acho que se tem um clube no futebol brasileiro que não pode fazer isso é o Atlético. A Copa Sul-Americana é fundamental nesse processo de crescimento que o clube vem vivendo. Então a gente vai disputar a Copa Sul-Americana. A gente não vai disputar a segunda divisão da Libertadores. Não existe isso. Tira isso da cabeça de vocês. E pode ser mais uma temporada de título, pode ser mais uma temporada de grande campanha, pode ser mais uma temporada que a Copa Sul-Americana seja uma porta aberta pensando em voltar pra Libertadores ou quem sabe voltar a brigar por título também. Eu vejo muita gente falando com descaso Ah, mas o Atlético vai buscar o Tri da Sul. E não que vai ser fácil não. Vão ter clubes expressivos da Argentina, vão ter clubes expressivos do Paraguai, do Uruguai. A Copa Sul-Americana ultimamente ela vem recebendo muitos clubes grandes porque volta e meia a gente tem na Libertadores surpresas, né? Dos mais diversos países. Vários clubes que já se classificaram pra Libertadores e a maioria nunca nem ouviu falar nos clubes porque são clubes realmente bem pequenos do continente que vivem um bom momento. Mas, por exemplo, pegar um Racing na Copa Sul-Americana é muito difícil. Pegar um Buca na Copa Sul-Americana é muito difícil. Pegar uma Universidade Católica, pegar um Perón. Então, assim, a Copa Sul-Americana tem muito valor. Pelo menos já é minha visão, né? Mas a gente tá falando muito sobre Libertadores, Sul-Americana e tal. Óbvio que em algum momento a gente pode acabar conquistando essas taças com planejamento insuficiente, com planejamento que não seja um planejamento prevendo título. Porque, cara, nem sempre um planejamento ele vai cobrir um título. Por exemplo, vou me planejar pra ser campeão. Isso não te garante absolutamente nada. Mas você pode fazer um planejamento pra não ser campeão. Aí é mais fácil. Porque se você erra tudo, se você faz um planejamento atrasado, se você faz um planejamento que te previne de poucas situações, ele te dá uma garantia que você não vai ser campeão. Só se uma grande surpresa acontecer. E se você fizer um planejamento tudo certo, ele não te dá garantia que você vai ser campeão. Entende mais ou menos o que eu tô falando? Esse pensamento é muito doido. O que mostra que o planejamento ele é muito importante, mas ele não é tudo. Mas mesmo assim, acho que a gente precisa estar numa posição de cobrar, cara. Durante muito tempo da temporada me chamaram de canal Três Panos, né? Acho que por não ter uma visão de comunicação mesmo, não de futebol tão agressiva, podemos dizer assim. Mas eu tô me posicionando antes da temporada terminar. Em um momento que tá muito claro qual vai ser a temporada do Atlético de 2024. Chegar aqui e avisar a vocês. O planejamento do Atlético está atrasado. O Atlético, nesse momento da temporada, já deveria saber como ele gostaria de jogar. O Atlético vai ser mais ofensivo, vai ser mais defensivo, vai ter mais a bola, vai atacar mais em transição, vai se posicionar em bloco baixo, vai se posicionar em bloco alto pra fazer pressão. Quem o Atlético vai valorizar no elenco? É um time montado pros Apelli e pro Bueno brilharem? É um time montado pra Canob e Cuidio jogarem de ponta e não de ala? A gente não tem essa resposta porque a gente não sabe nem quem vai ser o treinador. Vai ser o Wesley? O Atlético vai esperar toda a resolução do caso Cuca? O Atlético vai atrás de destaques da Série B que hoje são mais compatíveis em relação à política salarial que o clube comporta? Ninguém tem a resposta. E eu posso falar um palpite, meu. Nem internamente sabem responder esse tipo de pergunta. porque esse tipo de pergunta tinha que partir de dois profissionais que a gente não tem esses nomes garantidos pra 2024 e a gente nem sonha quem podem vir assim que é o diretor de futebol o diretor técnico, né? Não o Sil, o diretor técnico e o treinador. Aí a gente fala, a gente traz aqui em muitos momentos ah, mas o Atlético tá atrás do jogador tal, tá atrás do jogador tal. Cara, beleza. Aí chega o Aravena que é uma grande contratação. Jogador interessantíssimo. Chega, porra, um zagueiro do futebol argentino. Peça interessante. Cara, o que esse cara ele pode esperar? Esse cara ele vai começar a treinar na temporada sem um treinador pra quando acabar a pré-temporada começar o bicho pegar no campeonato paranaense e chegar um novo treinador e acabar com tudo que eles fizeram na pré-temporada? Porque é um risco, não é? Porque o treinador que chega pra treinar um clube ele vai querer botar as ideias dele. E por que não botar essas ideias o mais rápido possível? Inserir no grupo essas ideias o mais rápido possível? O Atlético ele opta em perder tempo. Opta em perder tempo. assim a renovação do Fernandinho é excelente é um passo pro planejamento mas é pouco é pouco a gente não sabe nem se o Fernandinho ele vai jogar quantos jogos na temporada que vem não sabe não sabe a gente tem pouquíssimas respostas pra 2024 e assim óbvio que a eleição é um momento importante pra gente entender algumas questões e o clube acha que até numa questão organizacional precisa esperar a eleição acontecer? Estamos de acordo estamos de acordo em relação a isso mas porém todavia mas porém todavia eu acho que alguns passos já poderiam ter sido dados lembrando que é uma eleição de uma chapa só eu vejo por exemplo outros clubes que por exemplo vão até disputar Libertadores por exemplo Palmeiras o Palmeiras acabou de apresentar o Aníbal Moreno que veio do Racing os caras trouxeram uma força de peso do futebol argentino eles sabem que vão ter o Abel eles sabem que devem ter pelo menos o Hendrik até metade da temporada eles sabem o Palmeiras sabe o que vai ser da temporada dele mais ou menos não dá pra saber cada detalhe mas sabe o Flamengo imagina o que vai ser da temporada dele em cada detalhe conseguiu trazer o Tite antes fez questão disso o próprio Botafogo que hoje é líder do campeonato trouxe o Thiago Nunes na reta final de temporada pra ficar 2024 inteiro então percebe como outros clubes se movimentam no Atlético não e acho que isso aumenta uma pressão que a gente conversou aqui em relação ao Alexandre Matos isso aumenta uma pressão em relação ao Petralha porque a partir do momento que a gente não tem diretor de futebol a partir do momento que a gente não tem essa peça administrativa mais voltada pra área técnica a gente começa a olhar pra cima a gente começa a olhar pro CEO a gente começa a olhar pro presidente do Conselho Deliberativo a gente começa a olhar pra quem hoje faz o futebol do clube não era pra fazer mas hoje o Marçolara tem responsabilidade no futebol do clube hoje o Matos tem responsabilidade no futebol do clube hoje o Petralha tem hoje o Aguinaldo tem hoje o Volpato tem e esses caras eles precisam ser cobrados esses caras eles precisam dar uma resposta em relação ao que a diretoria mais precisa dar planejamento essa palavrinha ela parece muito ampla muito boba com poucas respostas mas ela é importantíssima fundamental fundamental valeu pessoal começando a semana daqui a pouco vai ter a livezinha conto com vocês e vamos embora amanhã estou pensando em fazer uma live não vou conseguir no jogo do Brasil estou pensando em fazer uma live aqui com vocês para que a gente possa ver o jogo do Brasil junto quem sabe pode ser uma possibilidade e vamos embora talvez eu trago uma novidade legal aqui para vocês em relação ao canal não em relação ao Atlético mas acho que vocês podem gostar dessa novidade de uma parceria que a gente vai entregar aqui em relação ao canal e acho que vai engrandecer muito o nível de debate que a gente tem aqui no canal 3 pontos valeu tamo junto é nóis deixa um like e vamos embora tchau 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 tchau